Conhecidas como intermediadoras de financiamentos, as empresas suspeitas de enganar centenas de clientes funcionam em prédios comerciais na região central de Goiânia. Uma dessas empresas, a ICS Consultoria Financeira, funciona nesse prédio comercial na Rua 9. Aqui, a todo momento, chegam pessoas se dizendo vítimas. Pedro está entre as supostas vítimas. Ele pagou mais de mil reais para a empresa, acreditando que estava financiando um veículo. Ele se interessou pelo negócio depois de ver esse anúncio na internet, oferecendo facilidades para financiamento. Eu combinei com o vendedor de ir no escritório. Até então, ninguém falou para mim que era consultoria nem nada. Eu tenho todas as conversas também. Recebi um áudio do vendedor falando que era mil reais. Esses mil reais já ficavam de entrada para o veículo e perguntei se ele me dava alguma garantia que isso ia dar certo e tal. Ele falou que daria sim. Aí ele me mandou a foto de motos e eu escolhi uma moto lá. E aí ele disse que em dois ou dez dias, de dois a sete dias, ia resolver. Que já ia me mandar, que o financiamento já tinha sido aprovado. Quando eu fui no escritório, ele falou que tinha sido aprovado. Ele abriu uma tela lá para mim, mostrou um limite que tinha sido aberto lá, que ia dar certo. Nesse áudio enviado para o promotor de vendas, o representante da ICS Consultoria explica como funciona o negócio. Ele deixa entender que a empresa oferece financiamento de veículos e não consultoria para financiamentos. A partir do momento que você fez o contrato, que é assim, gente, tudo certinho, a gente pede um prazo, dois a sete dias, para estar tendo todo um retorno sobre a sua ficha. Durante esse prazo, pode ocorrer que você já está pegando o seu veículo, ok? No qual também, primeiramente, né, eu sempre gosto de estar perguntando para os meus clientes se não conhece, quer que eu faça uma simulação. Porque nessa simulação, eu posso estar falando se eles vão estar sendo aprovados ou não, financiamento, tudo certinho, de acordo com o veículo, no qual eles têm interesse. Interessado numa moto, Pedro fechou o contrato. Só que 30 dias depois do pagamento da entrada, ele retornou ao escritório da ICS, pedindo para desfazer o negócio. Ele não conseguiu reaver o dinheiro que pagou e nem obteve o financiamento da moto. O pagamento foi feito no cartão, parcelado em cinco vezes, o que aumentou o valor para R$ 1.091,50. Não me respondia no WhatsApp, cheguei lá, me botaram uma hora e meia numa sala para guardar lá. Aí, eu estressei, conversei com ele e ele disse que dentro de sete dias ia estornar o meu valor. Depois de sete dias, ele não tinha me mandado ainda o contrato de cancelamento, eu pedi. Amigo, eu preciso do contrato, eu preciso que você agilize o meu lado, né? Aí, ele falou que não ia devolver porque o serviço da empresa já tinha sido prestado. Antônio mostra o contrato assinado com a ICS Consultoria. Ele também se diz vítima da empresa. Pedem para a gente a entrada de um valor, um valor X, pedem a entrada, eu dei a entrada, assinei o comprovante. Aqui é a empresa, empresa ICS. Investigando por conta própria, Antônio descobriu a ligação entre várias empresas do ramo que atuam na região central de Goiânia. E essa empresa, ela vem mudando, porque era de uma pessoa passada, eles me falaram, de um alvo, e agora mudou para a ICS. E assim, elas estão na rede social, estão publicando. Uma pessoa procura um veículo, uma moto, aí a pessoa vai lá, pesquisa e fala financiar. Aí a gente olha, é essa empresa que financia, mas ela não financia nada. No contrato assinado pelo Antônio, aparece a logomarca da ICS Consultoria Financeira, pessoa jurídica de direito privado. No contrato, aparece o CNPJ da empresa, que funciona na Rua 9, no centro. Só que na Receita Federal, o CNPJ que aparece no contrato não pertence à ICS, mas à empresa Reis Crédito Consignado Limitada. O endereço da Reis Crédito é o mesmo que aparece no contrato da ICS, Rua 9, número 339. A Reis Crédito tem como sócios os irmãos Gabriel Japiaçu Reis e Vinícius Andrade Japiaçu Reis. Uma outra empresa aparece em vários contratos, é a Alves Financiamentos, que está registrada nessa galeria, na Rua 24, no centro de Goiânia. Na Receita Federal, consta que a Alves Financiamentos pertence a Maicon Douglas Alves. Não conseguimos contato com Maicon através do telefone e e-mail que aparecem nos registros da empresa. Por um aplicativo de mensagens, conversamos com Vinícius Japiaçu. Vinícius nos explicou que a Alves Financiamentos foi comprada por ele, logo depois de uma reportagem feita pela Record TV, denunciando esse tipo de negócio. De acordo com Vinícius, após a denúncia contra a Alves Financiamentos, o antigo dono, Maicon Douglas, sofreu ameaças e até foi perseguido nas ruas. A reportagem que teria feito Maicon Douglas a fechar a empresa dele foi mostrada pela Record TV no início de outubro. A Alves Financiamentos e outras duas empresas, Amarralo Veículos e Autocar Financiamento, ofereciam o mesmo tipo de serviço da ICS Consultoria. Amarralo, que funcionava nessa galeria, na Avenida 85, teria feito dezenas de vítimas. Os clientes pagavam um valor como entrada e ficavam esperando a liberação do financiamento, que nunca era liberado pelo banco. A Amarralo Veículos era administrada por Camila Moreira Matias e Autocar Financiamento por Érica de Oliveira Gomes. A dona da Amarralo é esposa de Érica, dona da Autocar Financiamento. Na conversa com nossa equipe, Vinícius, dono da ICS, alegou que o irmão dele, Gabriel, não participa da empresa e informou que no mesmo dia da conversa com nossa equipe, iria tirá-lo do contrato. Questionado sobre a Reis Crédito, Vinícius Japiaçu disse que essa empresa foi realmente criada por ele e, como não mudou a razão social, continua com esse nome. Ao mesmo tempo que a firma ser apenas um intermediador de financiamento, Vinícius alega que pode provar que está entregando veículos todos os meses e reclamou que quando a mídia entra no meio, as coisas ficam mais complicadas. Uma prova da ligação entre as várias empresas do ramo está no contrato assinado pelo Pedro Rafael. O contrato foi feito com a ICS, mas o pagamento caiu na conta da Alves Financiamentos. Guilherme também fechou o negócio com a Alves Financiamentos. O contrato foi feito no nome da mulher dele, Pâmela. A tentativa de financiar uma moto virou uma tremenda dor de cabeça para o casal. A forma de atrair as supostas vítimas é a mesma. Chegando lá, nós lemos o contrato certinho, nós gostamos da forma do financiamento deles, as parcelas também. Eles pediam 750 reais para dar entrada no processo. Dei a entrada no processo com eles, passei os 750 reais. Eles falavam que o procedimento durava no máximo 5 a 7 dias para estar com o veículo. Porém, passou 5, passou 7 dias e não me deram nenhuma resposta. Depois de assinar o contrato, Guilherme não conseguiu o financiamento. Perdeu o emprego porque precisava de um veículo. E ainda foi informado que a Alves Financiamentos tinha mudado de dono. A empresa pedia 5 a 7 dias para entregar o veículo. E meu patrão perguntou se não tinha como eu arrumar um veículo. Por isso eu fui atrás dessa empresa para ser o mais rápido possível. Trocou de dono, mas falou que todo o procedimento que tinha feito na Alves Financiamento ia ser responsável pela nova empresa, que é a ICS Consultoria. Porém, essa ICS Consultoria nunca me deu nenhuma resposta e estou aqui de mãos atadas com eles. Esse tipo de serviço oferecido por essas empresas que estão sendo denunciadas na Polícia Civil e no PROCON não é considerado ilegal, desde que essas empresas não prometessem a liberação de financiamento. Para atrair os clientes, essas empresas anunciam produtos como esse aqui, veículos ou imóveis. Nesse caso aqui, uma moto sendo anunciada por um valor bem abaixo de mercado. E aqui do lado do anúncio, olha as informações. Eles oferecem consultoria veicular para pessoas com score baixo. Ou seja, pessoas que têm baixa pontuação e que dificilmente conseguiria um financiamento num banco convencional. Oferece também financiamento para negativados, pessoas que estão com o nome sujo no SPC e Serasa. Além de aposentados, servidores públicos. Aqui no anúncio aparece uma outra pegadinha. Eles colocam entrada de mil reais, mais parcelas em até 60 vezes ou 48 vezes e prometem financiamento de 100%. O que essas empresas não explicam é que esse mil reais de entrada não é entrada para o financiamento. E sim o valor da taxa cobrada pela empresa para simplesmente fazer um cadastro e encaminhar para um banco ou uma financeira. Nada disso seria necessário. As pessoas interessadas no financiamento podem procurar diretamente o banco ou as financeiras autorizadas pelo Banco Central. O presidente do IBDEC, Instituto Brasileiro de Defesa das Relações de Consumo, alerta que para solicitar o financiamento de veículos ou imóveis não se deve pagar taxas antecipadas. Não existe a cobrança antecipada desses financiamentos. As taxas que são cobradas são cobradas dentro do próprio financiamento. E você vai pagar, se for em 12 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos, vai ser cobrado dentro desse financiamento. Quando acontecer isso, o consumidor deve sair desse tipo de empréstimo. Na maioria das vezes, são estelionatários que querem o seu dinheiro, pegando essa taxa que eles alegam que seria para a abertura desse financiamento, e não dão mais retorno. Através de dois grupos criados em um aplicativo de mensagens, nossa equipe teve contato com mais de 100 pessoas que se dizem vítimas de empresas de consultoria, que oferecem facilidades para intermediar financiamentos. É o caso de Gisele, que viu o anúncio dessa moto na internet, e ao ver as facilidades, entrou em contato com a ICS Consultoria. O negócio era tentador. Desde o dia 13 de outubro, eu venho conversando com o vendedor, que eu achei o número dele num anúncio da OLX, a respeito de uma moto. Então, eu fiquei interessada e fui saber informações. Foi aí que ele me falou como funcionava, e eu perguntei quanto ficaria as parcelas dessa moto, se eu financiasse dando 3 mil de entrada. Ele me passou a simulação certinha de 24 vezes de 429,30 centavos, então, com a entrada de 3 mil. Eu me interessei e marquei um dia para me ir na empresa dele, na loja lá, onde eu fecharei o contrato. Quando retornou na empresa, Gisele descobriu que a proposta tinha mudado. Era bem diferente do que tinha sido feito quando o contrato foi assinado. Gisele também ficou no prejuízo. Não era o que o vendedor tinha me passado. Era uma entrada de 3 mil reais. Lá estava 2 mil, porque eu já tinha dado 1 mil reais, então, lá estava dando 2 mil reais de entrada, que no total daria 3 mil, e 48 parcelas de 351 reais. No outro dia, eu tornei mandar mensagem para eles, pedindo meu reembolso, minha entrada, e eles falaram que não teria como reembolsar, porque meu financiamento tinha sido aprovado já. Juan, que é estudante de jornalismo, também esteve na ICS Consultoria e assinou o contrato interessado em conseguir um financiamento. Ao fechar o negócio, Juan gravou esse vídeo na frente do vendedor. Olá, gente, tudo bem? Hoje, dia 31 de outubro de 2020, estamos aqui com o Matheus, um dos vendedores. Estou aqui na ICS Consultoria Financeira e eu creio que semana que vem a gente vai ter um resultado excelente aí e vou botar aqui na descrição do vídeo. Dá belezinha, Matheus? Até mais! Assim como dezenas de outros clientes, Juan também não conseguiu o financiamento. Mas, ao procurar a ICS, os diretores prometeram devolver o dinheiro pago por ele, no valor de mil reais. O prazo para a devolução do dinheiro termina na próxima semana. Questionado por nossa equipe, Vinícius Japiaçu, sócio da Reis Crédito e dono da ICS Consultoria, contesta a denúncia de que a empresa dele esteja enganando os clientes. Vinícius, através de mensagem via aplicativo de celular, afirma que a ICS faz a intermediação do financiamento entre pessoas físicas e o banco. Segundo ele, os clientes que o procuram são clientes que, normalmente, o banco de origem dele não aceita por baixa pontuação de score, falta de renda, por não ter o valor da entrada ou por falta de CNH. Vinícius alega que cada banco tem regras para aprovação e que existem os operadores bancários que conseguem fazer essa intermediação com o banco e facilitar a aprovação. Vinícius afirma que a empresa dele vê onde a ficha do cliente impede a avaliação e soluciona o problema. Não é o que afirma o presidente da Associação dos Bancos. Tendo necessidade de financiamento, procure instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central ou sua instituição de relacionamento e procure conhecer as condições que eles oferecem para o financiamento. Tem havido oferta de consultorias que garantem a obtenção de financiamentos para esse fim. Isto é perigoso porque as operações de crédito precisam passar por uma avaliação das instituições que estão fazendo o empréstimo. E nem sempre o tomador se enquadra nos critérios daquela organização. Vinícius de Apiaçu afirma que espera resolver tudo com os clientes insatisfeitos de maneira que todas as partes saiam bem. Apesar de negar que a ICS tenha enganado os clientes, Vinícius informa que esteve na delegacia do consumidor e deixou o contato para que seja informado sobre todos os clientes que foram realmente lesados. Por fim, o dono da ICS Consultoria diz que toda empresa tem problemas e ele só quer ajudar. Se dispôs a fazer acordo com os clientes e tem advogado para negociar. Ele ainda alega que os funcionários são instruídos a não mentir para os clientes. Mas quem afirma ter ficado no prejuízo não esconde a revolta. Guilherme faz um apelo para a empresa e as autoridades para ajudarem a reaver o dinheiro pago como taxa de entrada. Encarecidamente, eu peço para a empresa que devolva o dinheiro que foi levado porque nós que fizemos o procedimento com eles nós não queremos mais o veículo nós queremos nosso dinheiro de volta é isso que nós pedimos.